O resumo do dia está aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Nosso convidado, Nilson Bezerra, ele que é o diretor-geral do Tribunal Regional, do TRE. Acontece que um fato vem chamando a atenção e você, telespectador, deve ficar bastante atento. É a questão do cancelamento dos títulos eleitorais. Mas é o próprio diretor Nilson quem vai explicar. Nilson, como proceder? Chegou a hora e a coisa tem que ficar muito atento para que isso não aconteça, né? Sim, é importante frisar que desde 2015 o Tribunal vem fazendo a biometria aqui em Cuiabá e Varzagrande. Obrigatoriamente ela é desde 2017. Nós deveríamos ter cancelado esses títulos no final, no meados de 2018, antes das eleições. Não fizemos para poder não prejudicar as eleições. Mas passadas as eleições nós fizemos o cancelamento de títulos. Nós tivemos 180 mil pessoas em Cuiabá e Varzagrande que tiveram o título cancelado, que ou porque não moram aqui ou porque não tiveram tempo de fazer nesses muitos anos que nós ficamos aqui fazendo a revisão do eleitorado. Neste momento elas não estão quites perante a justiça eleitoral. E qual é a consequência disso? Elas não vão poder, por exemplo, tirar passaporte, tomar posse de concurso público, caso se gradue em curso superior não vão poder pegar o seu diploma, não vão poder se matricular na universidade pública. Então tem uma série de consequências na sua vida civil em virtude da sua não quitação eleitoral. Agora, como proceder? Como vir e verificar? O que fazer? Então, para você saber se o título está cancelado ou não, basta acessar o site do Tribunal na internet. Na página inicial do site do TRE já tem uma certidão de quitação eleitoral. Você coloca os seus dados ali e se você não tiver quites, já vai aparecer a informação de não quitação eleitoral. Você deve procurar um cartório eleitoral munido de um documento oficial com foto, por exemplo, o RG, a sua CNH, a sua carteira de trabalho, um passaporte e também de um comprovante de residência, de endereço, que pode ser da sua residência ou do seu trabalho. Caso você more em Varzegrande e trabalhe em Cuiabá, você pode optar por tanto votar em Varzegrande quanto votar em Cuiabá. É uma escolha sua. Mas se você morar e votar em Cuiabá, você é obrigado a votar em Cuiabá e, consequentemente, procurar um cartório eleitoral de Cuiabá. Os cartórios eleitorais estão abertos de 7h30 da manhã até as 13h30 e, no ganha-tempo, tanto de Cuiabá quanto de Varzegrande, o horário de atendimento é estendido de 8h da manhã até as 18h. Vai até quando essa possibilidade ainda de se ajeitar essa situação? Então, até a primeira semana de maio de 2020, ou seja, para poder votar nas eleições. E vou mais além. No futuro próximo, ou seja, a partir de 2022, nós teremos o documento único, o DNI, o Documento Nacional de Identidade. a partir do cadastro biométrico feito pela agenda eleitoral. Ou seja, se você não fizer isso, você não vai ter o seu documento de dedicação no futuro. Então, é importante que compareça para poder ter os seus dados biométricos coletados.